Vai ter abraço E foi, e a esperança De um encontro pra depois Balões do céu, venti vins E aviões E a juventude trama do revolucionário E tudo isso Nos tragar aprendizado E nesse shot iluminado Abraço de multidões Nossa, foi Foi impactante Porque Uma hora Você escuta Uma reportagem de um vírus Que surgiu lá no outro lado do mundo E eu lembro que as pessoas diziam Não, imagina Não vai chegar aqui Não vai chegar aqui E se chegar ele não fica Porque o clima daqui é quente Medo, né Medo de De me contaminar E contaminar a minha mãe E aí essa responsabilidade De ser, digamos A guardiã Pesou muito Vieram as crises emocionais Eu diria até Desesperador mesmo De ser cobrada Não, você não cuidou da sua mãe Então eu me vi nesse universo Uma perda assim Que me tocou muito Muito mesmo Foi Do aluno da UFAL Porque foi Assim Eu conhecia ele Aparentemente Forte O vírus não vai embora A gente tem que aprender E saber conviver com ele Essa pandemia Vai passar Mas virá outra Virá outra E se a gente Ainda tiver Eu deixar esse legado Para que a gente saiba Lidar com isso De maneira mais Mais responsável É Eu penso É responsabilidade É responsabilidade É mais responsável sim Em todos os sentidos Repensar sempre Porque A gente não vai voltar ao normal Vai ser A gente vai construir Vai ser algo novo Esse normal de antes Ele não vai voltar Porque nós Nós somos Nós somos pessoas Já diferentes Depois que passamos Por tudo isso Vai ter muito abraço Depois que se passar Ai meu povo Então me chora Vai ter abraço Quando isso For embora Vai ter abraço Todo dia Toda hora Vai ter sorriso Quando diz Tá no nó Roda de samba Bebem Balba E o forró Vai ter saudade Do abraço Que se foi E a esperança De um encontro Pra depois Baluzo Céu Bente Viz E aviões E ajuda Tchau 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 Tchau